E aí Agora, Matheusinho. Vocês estão prontos? Sim. O bebê é doido, pai. O bebê é um viagem, é um viado. Nossa senhora. Esse vídeo nós temos que pegar, velho. Nós temos que pegar esse vídeo. Que isso aí no cão, rapaz. É doido, velho. É doido, meu coração estava meio, rapaz. Tá tremendo. É doido, velho. É doido, velho. É doido, velho. Que perfeito lá fora, hein? Não, rapaz. Você tá louco, velho. Foi cabuloso, tá aí, velho. Credo. Agora, agora tem gente que cumprir, né? É bom demais. Eu vou fazer o nosso lado. Acredito. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar o meu lado. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, mais. Mais um, não? Tudo bem, não. Tá bem, né?